Senhor Presidente, vereadores e vereadoras aqui presentes, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, internautas, um bom dia a todos. Gostaria de pedir que fosse colocada a primeira foto, por favor. Essa foto é uma reunião com o secretário de esporte hoje, o Hernani Barreto. Eu tive essa reunião com ele na semana passada, falando sobre alguns assuntos de interesse do Parque Meia Lua, Jardim Conquista e Lagoa Azul. Conversamos sobre o possível acordo entre a Basf e a Prefeitura para o campo ali da Basf, o Parque Meia Lua. Conversamos também sobre a manutenção da quadra do Parque Meia Lua, iluminação, piso, tela para evitar lá os pombos. Conversamos também sobre a questão da quadra do Lagoa Azul, iluminação, manutenção e também sobre a quadra do Jardim Conquista, iluminação e tivemos um papo lá muito legal e espero que em breve nós possamos ir junto com o governo e estar solucionando os problemas ali que nós enfrentamos ali na nossa região. Próxima foto. Essa foto aí foi um barra em ação que eu estive no dia 25, lá no Jardim Emília, foi muito bom. Esse barra em ação, ele traz a comunidade junto do governo, mostrando o que está sendo realizado, a limpeza, a capina, a manutenção em geral. Então foi muito legal, o pessoal do Jardim Emília participou, teve uma participação muito grande na parte da manhã e também na parte da tarde. Quero mandar um abraço a todos os moradores ali e conte conosco, com o nosso mandato para melhorias, não só no bairro, mas em toda a nossa cidade. Próxima foto. Essa foto é a capina ali da Avenida dos Imigrantes, eu pedi, foi feito o pedido e eu quero agradecer a sua proveitora que fez essa limpeza, essa capina lá e todo o pessoal que trabalhou ali fazendo a realização dessa limpeza ali na Avenida do Parque Melua. Próxima foto. Também é uma limpeza ali próximo à Maury, a Escola Maury. Foi feita a limpeza na Alcides Arnaldo Taino e também ali naquela entrada, uma travessinha que tem ali, beirando a Escola Maury, muito entulho jogado ali. Então, a prefeitura foi feita, fizeram essa limpeza e eu quero agradecer também as pessoas que a trabalharam e ajudaram nessa limpeza. Próxima foto. Essa foto aí, alguns vereadores já comentaram e é uma vitória também dos moradores ali do Bandeira Branca das ruas. José Rafael Ribeiro e a outra rua lá, que eu não me lembro o nome no momento, e estive lá na parte da manhã. Já estão começando a fazer manutenção. Tivemos uma reunião à noite com a prefeitura, mais de 80 pessoas. A semana que vem eu falo um pouquinho mais sobre esse assunto. Em breve, mais ou menos 60 a 80 dias, estará realizada a manutenção ali. E se tudo der certo e se o tempo ajudar, será entregue ali a pavimentação dessas duas ruas que nós fizemos indicação, fizemos ofício ao prefeito e está aí sendo realizado. Próxima foto. Essa foto é a limpeza do código ao lado da Escola Beatriz Junqueira, ali no Parque Melua. Eu fiz a indicação à prefeitura, tive uma reunião com o pessoal do Infra e a máquina está lá fazendo a manutenção dessa vala lá onde passa essa água. Estava muito sujo, o pessoal reclamando e está sendo realizada a limpeza ali ao lado do Beatriz Junqueira. Próxima foto. Essa foto também estive lá no Lago Azul, na Avenida. Então, é uma limpeza que foi realizada através do meu pedido, a motonivelamento que passou ali na estrada do Lago Azul. E aproveitando, eu queria falar também sobre essa estrada. A manutenção das lâmpadas. Mais uma vez, vou cobrar a prefeitura, vou cobrar os responsáveis que fizeram a manutenção dentro do bairro e na avenida ali, nessa avenida ali, eu estive lá pessoalmente, contei 15 postes com lâmpadas apagadas. Hoje, eu terei uma reunião com o pessoal responsável para que faça imediatamente a iluminação para beneficiar os moradores do Lago Azul que sofrem com essa situação ali de 15 lâmpadas apagadas dos postes. Então, hoje eu terei uma reunião com o pessoal e mais uma vez estarei cobrando os responsáveis para que faça manutenção ali a essa comunidade do Lago Azul. Próxima foto. Essa foto é uma reunião com o secretário. Eu estive várias vezes com o secretário João Roberto, de Educação, cobrando providência. Temos três documentos mandados à prefeitura cobrando providência sobre a questão da entrada do ônibus que faz o trajeto das crianças ali do Lago Azul. Eu estive pessoalmente contando, deu mais ou menos 83 crianças. 37 crianças na parte da manhã e na parte da tarde mais ou menos 46. Então, dá aproximadamente 83 a 85 crianças que estão sofrendo com o sol, quando tem chuva, com a chuva, na beirada ali daquela via, saindo para pegar o ônibus ali mais ou menos 300 metros. Então, é uma situação simples de resolver. E eu tenho mais uma vez a semana reunião com o João Roberto, colocando mais uma vez para ele. É inadmissível uma situação dessa. Faça a conversa com a JTU, que a prefeitura é responsável para ajudar essas crianças, ajudar as mães que fazem esse trajeto, simplesmente para deixar as crianças ali com risco de acidente, risco do sol, da chuva e sem falar outras coisas mais. Então, estarei mais uma vez reunindo com ele essa semana. E volto a dizer, o ônibus que faz o trajeto para o Amauri, ele entra no bairro. Por que o ônibus que faz o transporte dessas crianças, que são crianças menores, não pode entrar ali, sendo 300 metros? Não vai onerar nada ao município, não vai onerar nada à JTU com esse transporte. É uma situação muito grave, que eu já fiz três ofícios e novamente estou aí em uma conversa com o João Roberto para juntos podermos solucionar esses problemas dos nossos moradores. Eu gostaria que fosse focalizada essa foto aqui, por favor. Essa foto é a foto das crianças ali na beirada. Várias vezes eu estive lá e essa semana terei novamente uma reunião com o João Roberto para que nós possamos entrar num acordo junto com a JTU e solucionar o problema dessas crianças. Não vai gastar muito, não vai gastar milhões, são pequenos detalhes que vai fazer diferença dos moradores, das moradoras daquele bairro e principalmente das crianças, que são crianças de 4 a 7 anos aí que pegam esse ônibus. Então, essa semana terei novamente uma reunião com o João Roberto, o secretário de Educação, para que junto nós possamos fazer uma conversa junto à JTU para solucionar os problemas dessas crianças. Não vai gastar milhões. É 300 metros, eu fiz a medição. Eu pessoalmente estive lá com o carro, fiz a medição. 300 metros que o ônibus vai entrar no bairro. Então, não vai onerar nem o município e nem a JTU. São pequenos detalhes que fazem a diferença na vida do nosso povo. São pequenos detalhes que fazem a diferença na vida dos nossos cidadãos jacareí. E o pessoal do Lago Azul, eu venho cobrando há mais de anos essa ação aí. Eu espero que com essa conversa com o João Roberto, nós possamos aí entrar num acordo, num diálogo junto com a JTU, para que eles possam fazer isso. Eu ia mudar a lei. Existe a lei, que é dois quilômetros. Não há necessidade de mudar a lei se há um entendimento entre as duas situações, o Poder Público e a JTU. Então, eu estou inteiramente à disposição para cobrar mesmo, para reivindicar que seja solucionado esse problema ali no Lago Azul. E voltando novamente a falar, terei hoje uma reunião com o responsável para que a iluminação do Lago Azul seja realizada. Estive lá domingo, estive lá sábado conversando com os moradores. Realizaram a manutenção dentro do bairro, mas na avenida não foi realizada. Então, eu gostaria de uma providência maior aí, para que nós possamos ajudar o nosso povo. Gostaria que colocasse essa foto aqui, por favor. É uma situação também, a obra que está sendo realizada pela JTU. Os caminhões estão saindo ali e estão sujando ali a avenida Arthur Casarino, no Parque Meia Lua. Os moradores me ligaram ontem, reclamaram e eu estive lá vendo. Então, eu peço providência e a fiscalização que tome uma iniciativa aí para que essa situação seja resolvida. Eu gostaria que fossem colocados meus contatos, por gentileza. O meu contato, o meu telefone é 395-522-13, no gabinete. Tenho aí a minha fanpage, o meu e-mail. O meu gabinete é 8. E eu estou à plena disposição da nossa população jacaraiense. Assim que precisarem, naquilo que eu puder resolver, aquilo que eu puder solucionar junto com vocês, que estiver ao meu alcance, eu estarei à plena disposição. No meu gabinete, na rua, na igreja, nas feiras, eu estarei com vocês para tentar nos ajudar a crescer ainda mais a nossa cidade de Jacareí. Um bom dia a todos.